Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Vamos hoje meditar sobre a fraternidade. É uma forma bonita de a gente viver. Feliz quem ama o irmão, o irmão que está perto, não só o irmão que está longe. O amor fraterno ultrapassa os espaços geográficos, as culturas, as raças, as religiões. E quem é um grande exemplo da fraternidade? O bom samaritano. E São Francisco de Assis sempre foi um bom samaritano da fraternidade. E São Francisco dizia assim, olha, eu chamo até o irmão sol e a irmã lua, as irmãs estrelas, a irmã água e nós estragamos tudo. Esses irmãos nossos, meu irmão vento, meu irmão sol, todos os que eram da sua própria carne, Francisco dizia, são nossos irmãos. Portanto, toda pessoa humana, boa ou má, são nossos irmãos. E aí, os pobres, os doentes, os últimos, os abandonados, são nossos irmãos. Porque o bom samaritano e Francisco de Assis tinham um coração sem fronteiras, capaz de superar distâncias, nacionalidades. Ah, eu não gosto de negro. Ah, eu não gosto de italiano. Bobagem. Somos todos irmãos. Não seguir nacionalidades, nem cor, nem religião e nem raça. Por isso Francisco de Assis foi até o Marrocos visitar o sultão lá no Egito em nome da fraternidade. Gente, como nós precisamos hoje das nações não fazerem guerra, mas sermos fraternos. E claro, em todo esse contexto que Francisco vivia, de pobreza, de guerras, de diferença de línguas, de culturas, de religião, foi ao Marrocos levar fraternidade. E ensinava, quando eu estiver, e vocês, meus confrades, quando vocês estiverem entre os sarracenos, queridos, os muçulmanos, e são outros infiéis, não vão brigar. Não façais litígios, nem contendas de religião, mas sede submissos a toda criatura humana. Olha a humildade. A humildade é o segredo da fraternidade. Por amor de Deus, diz Francisco, vamos evitar a agressão, a briga, a discórdia. E aí, quando nós tivermos humildade, assim a fraternidade cresce e a alegria também. Mesmo com quem professa a outra fé, nada de briga de religião, não é? A fraternidade diz, vamos nos aproximar das pessoas e não criar distâncias para ajudá-las, não reter, não dominar o outro, mas nos libertarmos desse desejo de domínio. Por exemplo, o domínio do marido sobre a mulher só vai da briga. O domínio sobre os filhos só vai dar briga. E assim por diante do padre, junto aos fiéis, não vai dar certo. Então, não olhar de cima para baixo. Pelo contrário, lá vai os pés uns dos outros. Fazer-se o último para vivermos em harmonia uns com os outros. E aí, harmonia com Deus, harmonia com os outros, harmonia conosco mesmos e harmonia com a natureza, com a irmã flor. Ah, sim! Com essa harmonia, nós vamos viver a fraternidade. E a fraternidade é o mundo novo, é o mundo verdadeiro, é o mundo da felicidade da vida. E fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto